Bom dia, Leste e Nordeste, meninas! Sobe o som! Alegria tá no ar! Tchau, silêncio! Vai com Deus! É, e hoje, chegando apaixonadamente pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral! A partir de agora, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na telinha, o show de informação! Notícia atualizada, tem! Entretenimento, sim! Declarações de amor, sim! Na pegada do dia dos namorados, na pegada do PG! Vamos juntos, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira mais esperada, 12 de junho de 2023 Senhoras e senhores, ladies e gentlemen! Dia dos namorados! E o PG? Eu poderia dizer, loves in the air! O PG já está no ar, apaixonadamente! Hã? Você podia ter colocado, Jea, uma trilha, assim, que é uma trilha de amor! Prepara, Jea! Mais pra frente, é uma trilha de amor! Temos imagens ao vivo da Câmara da TV Leste, instalada no prédio da emissora, aí, ó! Hoje ficou fácil a tarefa do diretor, não tem nuvem quase que nenhuma, né? O sol está rachando lá, né, diretor? Olha lá! Essas nuvens é o quê? O clima esquentou, podido, os namorados! É isso aí, ele estuda isso! Esse é o terceiro módulo! O senhor está estudando já, né, diretor? É! Terceiro módulo, fala nuvens de amor! Nuvens de amor! 33 graus de temperatura, subiu! É, porque a noite é coisa de dia desamorado? Ou vale só de dia? Só a noite ou de dia também? Hã? É o dia... O dia todo é dia desamorado, né, Moninho? Não é só a noite, não! É a noite, você fica pensando, sua cabeça... Sua cabeça fica suja! Só pensa um lado, o negócio de desamorado! Umidade relativa do ar varia entre 37 e 97%! Vem comigo que tem informação no ar! E o balaio tá cheio!